E mantendo essa identidade, manteve a sua força. É um povo que permanentemente ocupou um lugar na história, e um lugar importante. E esse lugar sempre era, de alguma forma, combatido pelo poder existente. Porque o judeu sempre foi o judeu dentro de casa, né? Durante a história, e durante a história do povo judeu, ele conseguiu manter essa unidade, com essa unidade, fez com que ele sobrevivesse, que ele permanecesse, que ele se integrasse, e que ele aí está no mundo, hoje constituído também em um Estado, para dar exatamente, vamos dizer, a guarida, para dar o local onde o judeu sabe que será sempre bem recebido, e que sempre lutará a favor dos judeus no mundo. Vamos deixar jamais que isso se repita, sabe por quê? Porque esse é o grande exemplo que a humanidade tira de que ninguém tem o direito de perseguir ninguém em função da escolha religiosa. Porque se hoje se persegue os judeus, amanhã pode se perseguir o católico, amanhã pode se perseguir o protestante, e nós não podemos admitir isso. Então, a defesa da integridade do povo judeu é uma defesa da integridade de todas as possibilidades religiosas e de todas as formas de se comunicar com Deus. Uma coisa importantíssima é que o judaísmo preza a responsabilidade de cada um para com todos os outros. E essa visão e essa responsabilidade comum fez com que o judeu se organizasse. Então, o judeu, quando o hebreu está no Egito, o escravo no Egito, ele é um escravo, por ter a sua organização interna, tem um status diferente dos demais escravos. E isso também vai provocar diferença, ódio e rejeição. Por que esses escravos têm o direito de se organizar e nós, escravos, comuns, não? Porque a autoridade endossava a organização dos judeus, dos hebreus, porque não criavam problemas para o poder. Então, você tem essa organização que vai moldar a tradição ao longo da história da humanidade. E a forma também como algumas coisas são divulgadas, vamos dizer, documentos falsos que foram produzidos, estigmatizando pessoas em função de uma opção religiosa. O diálogo é fundamental. Por isso, estamos criando o diálogo abrahâmico que junte judeus, cristãos e muçulmanos na busca dos denominadores comuns, na busca da paz, na busca do entendimento e, acima de tudo, na busca do respeito ao pássimo. Esse é o verdadeiro espírito religioso, né? A ideia da religião é exatamente essa, religar, quer dizer, ligar homens aos deuses, né? Acho que o que a gente acaba, os homens, muitas vezes, por outros interesses, por interesses políticos, por interesses econômicos, rompem o princípio da religião, que é essa aproximação, que é essa busca da paz, que é a busca do amor e perdem o respeito a essa diversidade. Eu acho que o que é bonito nessa história do judaísmo e dessa diversidade de religiões que se constrói a partir daí é a possibilidade de convivência pacífica. Acho que uma lição que a gente tem que tirar da perseguição aos judeus é como não repetir isso, né? Como encerrar essa fase da nossa história. E nós não podemos permitir, no mundo, que a religião seja usada como um fundo para provocar ódios e guerra, porque a religião, acima de tudo, é amor. É um momento em que se um grupo era um grupo armado e terrorista e vai para o processo político eleitoral e é eleito, ele tem que, sim, depor as armas e buscar a convivência pacífica entre os povos ali, a existência do Estado de Israel. E a partir daí, começar um diálogo para que a gente possa, efetivamente, levar o que Israel conseguiu de progresso na sua região como progresso também para o povo palestino. A partir do momento em que nós consigamos juntar essas duas unidades, nós teremos um desenvolvimento naquela região, aproveitando toda a tecnologia, tudo aquilo que Israel desenvolveu para tirar do solo infértil, que era o deserto, frutas, legumes. Na verdade, isso é uma interpretação equivocada e é um ato terrorista. É um ato criminoso, é um ato de partida. É um ato reprovado. E aí fica demonstrado o seguinte, quando as forças de Israel fizeram aquela intervenção no sistema prisional palestino, está comprovado que tinha uma razão de ser, porque esse indivíduo que explodiu, essa inocente, o que ele veio? Ele veio justamente do sistema prisional, foi solto, para justamente poder praticar esse tipo de ato. Então, eu acho que a gente tem que parar, refletir e dizer o seguinte, se quer a paz, façamos a paz. Reconheça-se o Estado de Israel, o seu direito de existir, do povo ter efetivamente aquela terra. E vamos pedir, sim, e eu tenho certeza de que não será negado, o apoio do povo judeu para a reconstrução da nação palestina, para que eles possam se desenvolver. E juntos, nós teremos condições de desenvolver melhor aquela região. Isso mesmo. Agora, Itajiba, como é que você vê a preparação desses homens-bomba? Olha, isso é justamente uma lavagem cerebral que fazem naqueles jovens, dizendo que a religião os convoca para fazer uma ação criminosa às pessoas, né? E a adoração a um Deus. Então, não existe religião que propague a guerra ou a destruição de outro ser humano. As religiões são feitas para se comunicar com Deus e para estabelecer a concórdia entre os homens. Mas, além do chamado da religião, há também um lado muito pragmático. Dinheiro. Cada terrorista morre, mas a sua família ganha 20 mil dólares, que é, muitas vezes, mais do que ganhariam durante a vida toda. Lembra. Então, isso aqui é um jogo. E é outro jogo também terrível com as mulheres. Desonra as mulheres, estufra as mulheres, que a mulher muçulmana, uma vez tendo sido deflorada, não tem mais condição de viver. E ela se torna obrigada a se tornar uma mulher bomba, como tem acontecido. Há um estigma religioso. Em torno da mulher. Em torno da mulher, né? Que no Oriente Médio, e de acordo com a religião muçulmana, né? Quando ela não é mais virgem, ela é considerada por aquela sociedade como um páreo da sociedade. Não dando a ela a possibilidade de uma outra opção, a não ser de se redimir, entre aspas, fazendo um atentado terrorista. A verdade é da morte. Eu vou falar agora de Davi e Golias, não é? Qual é o significado, né? Na Bíblia se fala muito dessa luta. Existe algum paralelo, né, do povo judeu contra os inimigos? Seu povo judeu, Israel sempre foi considerado o Davi contra o Golias. E com o tempo, esse Davi cresceu e mostrou que pode se tornar muito forte. Se quiser se tornar um Golias, mas se torna muito forte. E o mais importante não é considerar nem o Davi, nem o Golias, nem a luta, mas sim o trabalho pela paz. Quando você pega o povo judeu em Israel, quando Israel ainda era palestina, fundou a Universidade Hebraica de Jerusalém em 1925. Não existia Estado. Funda a Orquestra Sinfônica de Jerusalém, a Orquestra Filarmônica da Palestina. Quando você vê esse povo que não tem nada, está lutando na enxada para construir, para fazer essa terra, aquele deserto que florescer, pensar na cultura, na educação, na manutenção das suas tradições, na herança que tem que passar para os seus descendentes, na tradição, herança de valores, de ética, que se torna uma luz para as nações, isso leva à paz e leva à construção de um povo que quer unir todos os outros, não em sua volta, mas para o bem de cada ser humano. Então, Eva, vamos falar da mulher, né? Eu estava lendo, né, um fato que muito me emocionou durante o Holocausto, que as mulheres grávidas, elas, ou eles faziam o aborto da criança aos seis meses, ou quando o neném nascia, esperava uma semana, jogava aquele bebê dentro de uma fogueira e a mãe entrava direto, né, para o lugar onde tem o gás, né? E eles não estão nem aí para a mulher, sabe, para os sentimentos da mulher. Então, isso daí me chocou muito. No caso, isso daí, claro que era uma ordem do Hitler. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, o exterior, produzir enquanto pessoa. Então, a agressão à mulher é a maior agressão que se pode praticar no mundo, porque a mulher é a representação viva da existência do ser. Os judeus, vamos partir do próprio Pentateuco. O judeu, quando começa a estudar a Torá, ele não começa pelo Gênesis, ele começa pelo Levítico, que são as leis, as normas, a conduta, a ética. Então, o jovem, quando ele se prepara para seu Bar Mitzvah, ou a menina para sua Bat Mitzvah, o que faz? Estuda as leis. O que é Bar Mitzvah, para quem está assistindo? Bar Mitzvah é uma cerimônia religiosa de quando o menino ou a menina chega à idade de 12, para a menina, 13 para o menino, de ser apto a ler a Torá. Ele passa a poder ler o livro, a Torá, e ao mesmo tempo se torna adulto para a religião. E o que significa se tornar adulto? Ele passa a ter obrigações com os outros. Ele tem que passar a fazer o bem para seu semelhante. Ele tem que ajudar o outro. Ele passa a ser responsável para o seu semelhante, qualquer seja ele. Como se fosse uma maioridade religiosa. Exatamente. É a maioridade religiosa. A partir dos 12, 13 anos, você é responsável. Mas o que é mais importante não é apenas para com o juda.